Ponto de Vista com o jornalista Antônio Carlos Lua A irreverência de Jardis Macalé continua sendo uma característica marcante do cantor e compositor no cenário cultural brasileiro Com uma música refinada, intimamente ligada à vanguarda cultural no país Artista multifacetado, Jardis Macalé tem mais de 50 anos de carreira fazendo músicas atemporais Com seu estilo inquieto, inovador, criativo e provocador Ele é considerado uma das principais referências artísticas das décadas de 1960 e 1970 Quando o contraponto à repressão política só era possível pelas expressões coletivas da música, teatro, artes pláticas, cinema e literatura Jardis Macalé revolucionou a música brasileira ao mesclar rock, samba, música erudita, jazz e bossa nova Com nuances de melancolia e, é claro, de muita ironia Com nuances de melancolia e, é claro, de muita ironia Nessa manhã de louco, o olho do morto reflete o fosso Nessa manhã de louco, todo mistério é pouco Nessa manhã de louco, todo mistério é pouco Espuma de sangue é brilhado Nessa manhã de louco, todo mistério é pouco Nessa manhã de louco, todo mistério é pouco Espuma de sangue é brilhado Nessa manhã de louco, todo mistério é pouco Esse sol tão forte é um sol de morte Esse sol tão forte de morte Esse sol Quanto tempo eu não via Um dia Um dia Um dia Tão bonito, tão Tão maldito, tão Maldito dia Quanto tempo eu não via Um dia Um dia Um dia Tão bonito, tão Tão bonito, tão Tão maldito, tão Bonito dia Tão bonito, tão Oh, city, city, city lights I've never seen you feel so bright Love is burning Love is burning Burning night City, city, city lights I've never seen you feel so bright Love is burning Lá da Espanha Lá da Espanha Uau Quanto tempo eu não via Um dia Um dia Um dia Um dia Tão bonito, tão Tão maldito, tão Maldito dia Há quanto tempo não Eu não via Um dia Um dia Lá da Espanha 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 Oh, city, city, eyes I've never seen the dew so bright The light is burning Burning high Oh, city, city City lights I've never seen the dew so bright The light is burning The light is burning Burning high Você ouviu Ponto de Vista com o jornalista Antônio Carlos Lua